O meu último comentário na terça, eu falei aqui sobre a importância das redes sociais na politização dos brasileiros. Por outro lado, e essa é a minha abordagem de hoje, nada disso substitui o papel do jornalismo profissional, das instituições, dos partidos políticos, para citar aí três vetores que formam a opinião pública. Porém, esses e outros vetores precisam exercitar um pouco mais a autocrítica, de modo a perceber que se os seus papéis podem e devem ser exercidos, jamais podem sobrepor-se a autonomia dos indivíduos, das pessoas em sua jornada cívica. Como eu disse, o povo está discutindo política e essa é uma grande notícia, gostem ou não os tutores do comportamento social, mas é a realidade posta. Nesse sentido, também diminuíram muito o poder de influência dos programas de rádio e televisão com grandes produções, que em muitos estados perderam as eleições. A narrativa publicitária se defronta com a política e aí perde. As candidaturas, Doravante, precisam revisitar as suas apostas exageradas em estratagemas de marketing e reencontrar a essência do que efetivamente representam. Os valores também vieram para a discussão política, muito além do discurso programático que uma vez dominava os debates. E o povo, de novo, deu lições aos teóricos do caos e da violência de que a polarização compõe a democracia e produz uma saudável dialética. Fora episódios esporádicos de agressividade, convivemos muito bem com o bom debate entre diferentes visões de mundo. Outra coisa, os amantes do equilibrismo, de tal modo, também precisam visitar os seus divãs. Há espaço para um discurso de centro? Claro que há, existe no mundo todo. Todavia, apenas bons modos e doces palavras não pode ser o único atributo para construir um posicionamento político. Não adianta apenas transformar a polarização num sparring, senão conseguir produzir algo melhor em seu lugar. De novo, foi a política. Enfim, ainda vamos demorar bastante para entender as lições de 2022. Me procura nas redes sociais? Digita aí, Instagram, Face, Twitter, KleberBemVenU, com GNU no final. Também manda o WhatsApp para receber os comentários todos os dias aí no teu telefone. 5198-252-6615 5198-252-6615 Adiciona e manda uma mensagem agora. Até amanhã e vamos com fé. E aí E aí E aí Obrigado.